Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise de e-trade. Hoje de manhã das 10 às 11h30 da manhã, eu e o professor Norte fizemos uma live ao vivo, no pregão ao vivo, foi bem legal. Analisamos as notícias, índice dólar, Petrobras, Vale, a gente viu tudo ali e tirou bastante dúvida na sala VIP, onde alunos e membros do canal puderam participar ao vivo com a gente. Foi bem legal e com certeza vamos repetir semanalmente. Vamos definir uma data, eu acho que segunda e sexta-feira são datas bem interessantes. O mini índice hoje fez movimentos clássicos, no começo estava meio complicado, porque como tinha notícia de ontem às 6h30, que foi a taxa de juros, e também o mercado lá fora estava meio em baixa, hoje de manhã estava meio agressivo, estava meio lateral, meio truncado, então depois o preço andou, acabou concretizando o que a gente estava analisando. Mas eu falei bastante hoje nessa live, que a análise gráfica me mostra uma informação que já aconteceu, para tentar prever um futuro que ainda não aconteceu, e essa é a grande dificuldade da análise gráfica, análise técnica e também análise de notícias e fundamentalista, ok? Que eu sempre estou analisando e tentando especular um possível movimento futuro, ok? Mas o legal, eu decidi gravar agora o análise hoje, porque depois deu boas entradas, tanto o índice como o dólar. O índice deu aquela entrada de compra, depois caiu de novo e subiu novamente, então deu boas entradas, algumas armadilhas no meio do caminho, e o dólar acabou voltando para a VWAP, naquela subida até a segunda banda, voltou para a VWAP, demorou um pouquinho, deu também um stop ali, cruel, um paviozaço, que estopou muita gente lá e agora o mercado lateralizado. Vamos dar uma olhada nas entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento UOW Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de bolsa de valor, agora também com cursos online ao vivo, e no dia 15, 16 e 17 de agosto tem a turma presencial comigo aqui em Curitiba, então corre lá, são poucas vagas. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal, e se gostou do vídeo já sabe, né? Dá aquele baita, dá aquela curtida no japonês aqui. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h29, pode ser membro aqui do canal do UOW Street, ajuda a gente e participar da sala VIP. Hoje tinha mais de 30 pessoas ali, né, na sala VIP, fazendo perguntas ao vivo e tirando todas as suas dúvidas. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estou aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Hoje o mini índice aqui amanheceu em gap de alta de quase mil pontos, né, devido à notícia das 6h30 da tarde ontem da taxa de juros, quer dizer, os juros caiu, estava previsto cair uma 0,25 e caiu 0,50, né, 0,5. Então, o mercado hoje já amanheceu em gap forte de mil pontos, né. Aí ele subiu um pouquinho mais ainda, aí ficou bem lateralizado aqui até as 10h da manhã, até 10h20 aqui, ficou bem lateralizado. Aí ele começou a se movimentar bem agressivamente, porque lá fora o mercado caindo. Se você quer saber mais sobre isso aqui, assista o vídeo ao vivo que a gente fez na análise das 10h da manhã. Está no ar, está aqui no canal. Então, assista que vale a pena você ver ali e até as dúvidas tiradas durante a aula, né. Então, aqui, ó, o mercado ficou bem agressivo nesse momento e depois ele acabou andando aqui até a segunda banda e fez esse movimento aqui de 1.100 pontos. Sempre depois de um movimento, vem, vem, né, o seu movimento é contrário, né. Então, depois ele fez aqui, ó, acabou rompendo a Viop e foi embora. No começo a gente não estava acreditando tanto nessa queda, porque imaginava que o preço ia subir hoje, né. Mas lembrando que lá fora está, lá fora está caindo e só o Brasil estava subindo por causa, né, da notícia do juros, tá. Mas mesmo assim, a notícia lá fora foi mais forte, o preço despencou aqui, ó. Ele caiu primeiramente aqui até as 11h. Caiu aqui, ó, 2.000 pontos. Deu uma impulsão, mas caiu novamente e veio despencar ali até as 11h30 da manhã e fez aqui um bonito fundo duplo, tá. Um W, a letra W, né. Então, na métrica do dia aqui, ó, o preço despencou aqui, ó, 2.100 pontos nessa queda aqui, tá. E aí, depois, deu uma entrada por compra aqui, pegou esse movimento aqui de 890 pontos. Vamos dar uma olhada já nos cruzamentos. Depois ele zigue-zagueou, tá. E agora ele caiu novamente e subiu de novo. Então, nesse momento que operou somente depois do almoço, ainda conseguiu pegar essa caída e essa subida. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no cruzamento das médias, tá. Então, aqui, ó, a gente falou bastante isso na live hoje, né. Bem, cruzamento nos 5 minutos lindo aqui, né. Entrou vendido mais ou menos por aqui, ó. Entrou vendido nessa região aqui, trouxe primeira banda, trouxe aqui até o pavio 157 reais, tá. O stop pouquinho caro, stop 100 reais aqui, né. Mas, assim, né, isso aqui ficou bem claro, né, porque durante o pregão ao vivo, a gente tava analisando aqui esse cenário e mesmo cruzando com esse pavio, não tava tão seguro essa operação, porque a notícia que estava acontecendo agora era que o mercado fosse subir. Claro que ele já tinha feito um gap de alta. Então, a gente tava mesmo se esperando que o preço viesse aqui até a terceira banda de cima. Ele acabou rompendo e veio, e veio vindo, e não parou mais de cair, tá. Então, é, a gente até brincou, né, depois que o gráfico tá pronto, fica claro que eu devia ter vendido. Mas, na hora, essa tomada de decisão, essa, né, essa ansiedade, essa angústia de falar, vou vender, que é o grande diferencial de quem ganha e quem perde dinheiro, né, porque não é fácil de você tomar essa decisão e entrar na operação quando vários cenários mostram ao contrário do movimento, ok. Mas quem surfou pegou esse movimento, tá. Aí, o preço aqui, ó, depois deu um cruzamento de compra, ó. A gente também falou nisso aqui, ó, quando tem VWAP no meio do caminho, sai na VWAP. Então, uma operaçãozinha de R$24,00 aqui, R$20,00, sai, e olha aqui, ele não conseguiu romper a VWAP, isso que eu tô falando, né. Cruzamentos próximos de região de suporte e resistência, sai curtinho, sai ali na região de resistência, nesse caso aqui, a VWAP. Então, R$23,00. Depois aqui, ó, ele deu um cruzamento bonito, veio um queno de força. Pena que demorou demais aqui, ó, então, você ficou quase meia hora parado pra depois ele andar aqui e vir aqui até, até a segunda banda, mais R$65,00. E agora, nesse momento, tá dando um novo cruzamento que tem, ó, já deu até alguém aqui já, mas de novo, cruzamento curtinho, porque tá cruzando muito próximo da VWAP. E a gente viu a dificuldade dele de romper essa região aqui, tá. Então, do 5 hoje, claro, depois do gráfico pronto, fica tudo mais fácil operar, né, na hora que é tomar a decisão, que é o grande desafio que vocês viram lá. Tá. No gráfico de um minuto aqui, ó, vamos pegar o gráfico de um minuto, até esse dia eu tô analisando mais dois minutos, né, fica à vontade, tá, porque como ele é muito agitado, muita gente sofre, então vai no dois minutos. Olha aqui, ó, no dois minutos, ó, o preço estava lateral, cruzou, cruzou, mas ele estava lateral, é difícil pegar essa subida aqui. Claro que quem quis arriscar aqui um pullback, mas é perigoso, porque a ideia é que o preço caísse mesmo. O preço subiu, espera fazer um movimento forte pra depois pegar a volta, ó, cruzou aqui, ó, esperou romper, ó, espera romper a VWAP, entrou vendido mais ou menos por aqui, ó, e veio trazendo. Primeira banda, segunda banda, opa, segunda banda, o stop loss podia estar nesse quendo de força, né, caro. Trouxe aqui até a segunda banda e quem trouxe teu pavio pegou R$200 e bateu sua meta. De novo, a gente acompanhou esse movimento, não foi tão fácil assim, mas depois que ele andou, né, vai embora. Aqui no minuto também deu centrado por cruzamento aqui, ó, já conseguiu pegar o movimento um pouquinho melhor, mas também se não saiu aqui, foi estopado depois. Aqui também, ó, nesse caso ele cruzou antes, aqui também passou um pouquinho de raiva aqui também. No minuto, no dois não foi tão bom assim também não, tá? No cinco foi até melhor que esses tempos gráficos menores aqui. Mas no gráfico, em termos menores, você tem mais, você tem mais cruzamentos e movimentos maiores, né, então você pode olhar, opera o dois e deixa o dez aberto pra te dar o norte da movimentação, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, se teve movimentos longos aqui, ó, teve pullback, né, pessoal? Então vamos no Renko 5R, gráfico, né, atemporal, a gente falou também hoje bastante sobre o Renko, né, então aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, na parte da manhã, mercado bem lateralizado, a partir aqui das dez e meia da manhã começou já alguns movimentos, dando algumas entradas, mas o filé mignon veio aqui mesmo a partir das dez e quarenta, quando o preço começou a ser tendência de baixo, né? E aí, ó, pullbacks, quando chega próximo da VOP, dá uma parada e aí volta de novo, tá? E aí, ó, entradas bonitas de duzentos pontos aqui, ó, pega umas três, quatro entradas aqui, você já consegue bater a sua meta, né? Deu aqui umas quatro, cinco entradas de duzentos pontos, quarenta reais, que já garantiu aí o ganho. Podia até, durante a live, ter mostrado mais aqui o Renko, porque eu só mostrei no dólar aqui, né, tá? E depois o preço ficou bem bagunçado e agora, ó, já no início da tarde também, ó, nessa volta, boas entradas por compra aqui também, ó, boas entradas por compra, por pullback também, conseguiu pegar duas, três entradas aqui, ó, de também de trinta, quarenta reais, já tá excelente aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui pro dólar, o dólar aqui, ó, gap forte de alta, de trinta e dois pontos, depois deu um paviozaço aqui de vinte e seis pontos, né, na abertura, e aí o preço subiu, cinquenta e quatro pontos de subida aqui em quase duas horas. Ficou bem consolidado, daí acabou voltando nesse quino de força aqui, ó, mas olha esse pavio aqui, ó, esse foi o problema, né? Vamos pegar só a métrica do dia aqui, ó, da máxima pra mínima, andou os cinquenta e cinco pontos. Vamos pegar um cruzamento no cinco, não teve entrada, né, o mercado ficou bem esquisito, já no dois minutos, vamos dar uma olhada, né, ó, é, aqui, ó, quem fez, ó, olha aqui, olha que sacanagem aqui, ó, isso que é uma armadilha, né, terrível, né? Preço subiu, bonito, duas horas, subiu lá, é, cinquenta pontos, cruzamento, já veio, fez um quino de força aqui, cruzou, fez outro quino de força, programou sua venda, opa, deixa eu trazer mais pra cá, ó, né, ó lá, ó, isso que é o problema aqui, ó, olha aqui, ó, né, quem temperou o dólar hoje tomou esse stop aqui, ó, fez uma venda aqui, ó, esperou romper essa região, tá, entrou vendido mais ou menos por aqui, assim, ó, o alvo era quem? A VWAP, 80 reais, e o stop estava aqui, ó, né, operação um pra um, exatamente um pra um, né, o stop loss sempre acima desse quino de referência, que é isso aqui, o que vem no cruzamento, aí ele caiu um pouquinho, ó, caiu lá uns, uns 25 reais, claro que você estava querendo pegar aqui a VWAP, e aí o preço subiu, e nesse pavio aqui, ó, esse que eu chamo pavio de inferno mesmo, que estopou todo mundo aqui, né, nos 80 reais, isso aqui é ajudo de ação mesmo, porque depois ele acabou chegando na VWAP, né, depois ele chegou, mas antes ele tirou todo mundo da jogada, tá, então não é fácil de operar esses movimentos aqui, não, é, depois o preço também deu outras entradinhas aqui, mas nada muito interessante, já aqui, ó, quem operou também pode, deve operar pro back no gráfico de 5, no de 2, no de 1, e também no Renko 3R aqui, ó, a gente chegou até abri o gráfico lá, pra dar uma olhada aqui no Renko, né, no começo ele estava meio lento, porque estava uma subida preguiçosa, mas depois, ó, depois ele acelerou um pouquinho mais, e deu boas entradas por, é, por pullback aqui também, você vê que em poucos momentos ele vem romper a região da média vermelha, que é onde está o ter stop loss, então, isso quer dizer que teve, teve pouco stop aqui, só que demorou demais essa subida, e muito pavio, né, a gente ficou analisando no gráfico de 5 minutos, só que é indo pequeno com pavio, né, então não dá vontade de operar quando o mercado está desse jeito, e na volta foi meio chato de operar. Vamos dar uma olhada aqui na Vale, ó, deixa eu pegar um gráfico limpo aqui, ó, importante é ver a Vale hoje, né, que a Vale, a Vale hoje estava com 3% de queda na Bolsa da Aliana China, ele amanheceu em gap de baixa, mas já subiu, desceu e subiu de novo, né, e dá ele ficar lá em cima aqui agora, Vale nesse momento subindo 1%, e a Petro aqui, ó, também, ó, a Petro, vocês viram aqui, eu vou mostrar já, o Petróleo Brent subiu também, né, então teve esse gap de alto, ficou meio que lateralizado hoje, deu uma queda, mas já subiu, recuperou, está no meio do caminho aí, alto de 1.41 devido a esse gap bom na parte da manhã, ok? Já na dica de hoje, os alunos Fernando Pessini e o Kleber ontem na live, e também na live de hoje, pediram para falar um pouquinho mais sobre o book de ofertas, tá, então vamos lá, deixa eu pegar aqui o gráfico limpo, aqui, ó, vamos pegar um gráfico de 5 minutos, certo? Então aqui, ó, vamos lá, estou aqui no gráfico de 5 minutos, né, então aqui, ó, eu tenho vários modos de usar o book de ofertas, tá, primeiro aqui, ó, aqui clicando com o menu direito aqui, ó, eu tenho esse opção livro visual, tá, então no Profit Pro tem essa versão do livro, do book de ofertas, né, o book de ofertas são as ordens programadas, então aqui em vermelho são ordens de venda, azul, ordens de compra, tá, então qual que é a informação que eu tenho aqui, tá, por exemplo, nessa região aqui, ó, dos 122 mil pontos, olha quanta informação eu tenho aqui, para quem fez o curso sabe de tudo isso aqui, olha aqui, ó, 122 mil pontos, região de bola, 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 né, região importante de resistência, tá, próximo de uma VWAP diária, região importante de resistência, certo? Então, e aqui já indica que muita gente está programando venda nessa região, que está apostando que o preço vai bater aqui e vai cair, como aconteceu nesse pavio aqui, ele bateu e voltou, tá, ele não conseguiu continuar esse rompimento, tá, então, quando eu tenho excesso de informação aqui nessas linhas, ele mostra que tem possíveis regiões de suporte e resistência. Outro modo de analisar isso aqui é assim, ó, aqui no menu ferramentas, eu tenho aqui, ó, o livro de ofertas, tá, e eu abro aqui o livro de ofertas, essa ferramenta aqui, deixa eu arrumar aqui, ó, deixar janela, janela, arrumar verticalmente. Como eu estou com três gráficos aqui, ó, eu vou, eu vou, eu vou fechar esse do dólar aqui, eu vou, janela de novo, eu quero somente aqui, ó, o mini índice, tá, então aqui eu estou vendo aquela região, né, de suporte, de resistência importante aqui, e aqui também, ó, tem bastante gente querendo comprar. Aqui no livro de ofertas, eu tenho essas várias abas, por preço, por profundidade, por gráfico, se você está com a versão Toro Trader, que é a versão mais básica do Profit, que é o Profit One, ele não tem esse book, ele não tem o livro visual, e aqui também não tem o Superdon, vai ter o Netrix, né, que é bem parecido com o Superdon, só que não tem esses botões de compra e venda, mas está como Netrix, tá, quem está com a versão Pro tem aqui a versão, a aba Superdon, onde eu tenho aqui, então, essa informação que está em vermelho, em azul, é a mesma que está aqui, então, por exemplo, aqui, ó, no preço 121,560, tem mil lotes, olha aqui, ó, nesse outro aqui, ó, no 121,600, tem 1.700 lotes de pessoas querendo comprar, se eu dar um zoom aqui, ó, é bem nessa região aqui, ó, onde está essas barras grandes aqui, ok? E aqui, por exemplo, 122 mil também, acho que 122 mil cravado aqui, ó, por exemplo, aqui, cadê você, aqui, ó, né, eu tenho também 1.300 lotes de pessoas querendo vender, tá, então, isso aqui mostra regiões de resistência, para melhorar essa visualização, então, essa informação principal que o book me traz, ele mostra o sentimento dos traders, como que as pessoas estão programando suas compras de vendas, não é ordem executada, é ordem programada, tá, então, é onde as pessoas estão pensando em entrar ou até sair da operação, isso aqui mostra o sentimento do mercado, então, aqui, ó, eu tenho aqui, que nesse momento, ó, tem mais, tem mais gente querendo vender, programando vendas, 58% aqui, contra 42% de compras, né, isso não quer dizer que o mercado vai cair, pessoal, não use isso como gatilho de entrada, isso aqui é sempre informação secundária, ok? Tá, então, aqui, ó, para facilitar essa visualização, você pode clicar com o botão direito aqui, ó, e vir em propriedades livro, e você criar condições aqui, ó, no menu quantidade, eu posso criar condições aqui, ó, por exemplo, eu vou adicionar aqui, ó, aqui, acima de 750 lotes, eu quero que fique na cor rosa, e vou adicionar, ó, adicionei uma condição, ó, 150 lotes, fica na cor rosa, e vou criar uma segunda condição aqui, ó, de mil, acima de mil lotes, eu quero que ele fique na cor amarela, ó, adicionei de novo, eu criei duas condições, tá, acima de 750, rosa, acima de mil, amarelo, por quê? Porque para facilitar pontos importantes de suporte e resistência, ó, ok? Ó, então, fica mais fácil de observar regiões acima de 750 e acima de mil, né, ó, fica rosinha e fica amarelo, com isso, ó, o preço que está querendo cair agora, tem uma barreira aqui de suporte, ó, tá vendo? A primeira banda de VWAP coincidindo aqui com essa informação, aqui, ó, que o preço está tentando romper, né, está tentando romper, mas tem aqui muita gente querendo comprar nessa região, mas lembrando que isso aqui são ordens programadas, tá, eu posso colocar uma ordem de compra ali, mas eu posso tirar depois, cancelar ou até mudar de lugar, né, por isso que não é, não é, é mais uma informação como, é, não posso usar como gatilho de entrada, mas sim como ferramenta secundária para me ajudar na tomada de decisão. Ok, ó, aqui, ó, quanta gente querendo comprar, eu estou vendo essas barras azuis fortes, estou vendo isso aqui, tá, então me ajuda a confirmar ponto de suporte e existência. Bem, essa linha verde é uma linha de banda 1, então se eu tivesse vendido aqui, é onde eu sairia da operação. Bem, a chance de ele romper aqui é mais difícil, porque muita gente quer comprar, então é essa tomada de decisão que me ajuda a eu, a eu, a eu decidir, ok? E para fechar aqui, vamos ver o mercado internacional, tá, eu estou aqui no Euracide, no gráfico de 5 minutos, hoje o mercado bem lateralizado, então ontem o preço caiu, né, e hoje o mercado mais lateralizado entre o pivô, né, e a primeira linha de pivô, tá, então o preço está meio zigue-zagueando aqui, nesse momento agora começou, né, o possível rompimento de pivô, pode ser que ele chegue até aqui em cima, mas já o horário já começa a ficar ruim de operar, você percebe que o horário bom de operar aqui na parte da manhã mesmo, né. Vamos pegar aqui, ó, o Nasdaq, o Nasdaq ontem aqui, ó, depois de uma queda forte, hoje ele confirmou aqui um fundo duplo, né, no dia de hoje e já rompeu dando possível entrada, então se você pegar aqui, ó, o movimento maior, ó, né, a partir aqui, ó, é, 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 do dia de hoje, hoje é, hoje é quinta, né, então foi de segunda-feira, ó, então é quinta, terça, quarta, terça, terça e segunda, tá, então aqui, ó, terça-feira o preço já começou a cair, despencou na quarta-feira, tá, e hoje já ele fez uma, está fazendo uma reversão, ó, rompendo o LTB e pode ser que o preço agora comece uma nova tendência de alta, então ele está fazendo esse movimento aqui, ó, tanto que ele, aqui ele rompeu essa mínima importante aqui, ó, do Nasdaq, e agora essa mínima virou o quê? Virou resistência, virou teto, né, então pode ser que o preço tenha dificuldade, ó, já teve dificuldade de romper aqui, aqui também pode ser que, agora ele tomou fôlego, vamos ver se ele consegue continuar essa alta ou ele volta a cair novamente, certo? Já o S500 aqui, ó, mesmo cenário, né, depois de uma queda maior aqui, ó, já de três, quatro dias, mesma coisa, ó, fez aqui uma confirmação de fundo duplo, rompeu já topos anteriores e tá começando aí uma tendência de alta, mas aqui o problema é que ele deu uma rompidinha aqui já também, deu várias entradas aqui por, várias não, duas entradas, três entradas boas aí por rompimento de média no off também, tá, no M5. Já aqui o ouro, ó, o ouro hoje bem lateralizado, depois da queda de ontem, bem lateralizado hoje, né, já o petróleo Brent, ó, depois da queda, hoje corrigiu forte, recuperou quase toda a queda aqui, né, voltou 85 dólares o barril, Bitcoin, depois, ó, subiu, terça caiu ontem e hoje, e hoje tá meio aí, levemente tem a tendência de alta aqui, tá, Ethereum também, ó, depois da queda forte de ontem, Ethereum também leve em tendência de alta, corrigindo já 50% a queda de ontem. E os principais índices do mundo inteiro, é sempre importante acompanhar, e os principais índices do mundo, vamos dar uma olhada aqui na Europa, índice DAX da Alemanha 0,79, Reino Unido 0,43 de queda, França 0,72. Mercado asiático aqui, ó, índice Nikkei 1,68 de queda e Hong Kong caindo 0,50. Tudo vermelho, mercado americano também, ó, no 0,00 Dow Jones, SP500 0,13 de queda, o Nasdaq também no 0,00 aqui, tá, as criptomoedas aqui, o Bitcoin aqui no 0,00, e também a Ethereum também, ó, tá começando a subir ali, recuperando, é, o movimento. Já o petróleo Brent, alta forte de 2,27, 85 o barril, Petrobras se virou gap de alta lá, porque é importante, e o ouro caiu 0,23. Pessoal, atenção aí, amanhã, amanhã tem, às 9 e meia da manhã tem Payroll, fica atento nas notícias, e sexta-feira amanhã tem a última aula da maratona do 0 ao 3 de iniciante. Se você perdeu a aula de segunda-feira e de quarta-feira, elas estão disponíveis gratuitamente no YouTube, assista essas aulas, pra sexta-feira você tá aqui com força, porque na segunda-feira eu falei sobre, expliquei qual mercado você vai operar, qual ativo você vai operar, né, e qual tipo de operação você vai fazer. Ontem eu falei sobre a leitura de velas, falei sobre os melhores horários de operação, melhor tempo gráfico e também como se opera na conta real. E amanhã, sexta-feira, eu vou falar qual estratégia você vai praticar no simulador, você que tá começando a jornada do 0, tá, pra te ajudar aí nesse início, desse, né, da sua entrada pro mercado financeiro. E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal, venha fazer parte dessa grande família, se inscreva e ative o sininho, pra ser avisado, todos os dias tem tem vídeos de análise, vídeos de conteúdos e lives também, então agora fica atento pra não perder nada, tá. E se gostou do vídeo, dá aquela curtida pro Japa, seja um membro e participe das salas VIP aí, tem várias vantagens, tá, tem conteúdos, vários conteúdos exclusivos que só o pessoal que é membro tem, ok. É isso aí, pessoal. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo. Atenção, amanhã, sexta-feira, tem payroll, tem notícias relevantes, então quem opera na conta real e tá iniciando, toma cuidado, curte, compartilha, deixa seu comentário se gostou do vídeo de hoje, um grande abraço e até a próxima aula.